Olá, torcedores do Vascão! Paulo Brax já saiu do Vasco, mas deixou um rastro de bobagens. Entre elas, chegou uma bem grave que pode trazer grande prejuízo ao elenco vascaíno. Mas antes de continuar com essa notícia, deixa eu pedir seu like e pedir para você compartilhar esse vídeo em seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Isso ajuda em muito o nosso trabalho. Agora, bora para a notícia! O ex-diretor Paulo Brax não apenas era lento para contratar, como também contratava muito mal. Além de fazer uma péssima montagem de elenco no início do ano, Brax fez alguns negócios que se mostram ruins para o Vasco. O maior exemplo é a contratação por empréstimo do lateral-direito Paulo Henrique, que após amargar um tempo no banco, vendo até o Robson Bambu ocupar sua posição, cresceu nos treinos e ganhou a maior oportunidade com o técnico Ramon Dias e acabou se tornando titular da lateral-direita na reta final do Campeonato Brasileiro, com boas assistências e até gol contra o Botafogo. Tanto que o treinador argentino já pediu ao novo diretor Alexandre Matos para manter Paulo Henrique no elenco. Mas a tarefa não é nada fácil, meus amigos. Isso porque Brax contratou Paulo Henrique do Atlético Mineiro por empréstimo e não exigiu que o clube mineiro fixasse o preço do passe. Agora, o atleta está valorizado no mercado e o galo pede um valor bem mais alto do que pediria no início do ano. A coisa ainda piora, pois que sem o preço fixado, o Vasco também perde a prioridade de compra. Portanto, o senhor Brax fez do Vasco uma vitrine para o Atlético ganhar dinheiro. Parabéns, Brax! E aí, Vascaíno? Deixe no comentário sua opinião sobre se o Vasco deve ou não contratar Paulo Henrique. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreve e aproveita e ativa o sininho de notificações. Isso faz com que o YouTube te avise sempre que houver vídeos novos aqui. Não esquece o like, fica com Deus e saudações vascaínas!